Fala, João! Pró! Oi! Que página que é mesmo? É 65? É 45! Ah, tá. Eu li o 4. Achei. 45... 45... Abriram os livros? Sim! Vou pegar também. Vamos lá! Desliga o áudio! Desliga o áudio, João! João! Eita, Deus! Amém? 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 Tchau! Tchau! Oi, Samuel. Professor, eu já terminei essas páginas hoje cedo. Tchau. Obrigado. 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 Quem terminou a correr essas correções? Obrigado. 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 Professor, aqui na 2 da 46, na página 46, é analisa ou é analisar? Analisar. Analisar. Hã? Analisar. Tá bom. Viva. Obrigado. Obrigado. Valeu, Mon Gita. Ó juir, vamos morir. Nhanh? Tchau. E aí 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 Pessoal, leitura do texto Terminou a leitura do texto Três vezes Nós vamos fazer as páginas 58 e 59 Não é pra fazer antes de ler, não é pra fazer antes de ler, senão eu vou mandar copiar o texto Já E aí 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 Fala, Gustavo. Professor, eu tô terminando minha segunda leitura. Tá. Fala, Lara. Ou pra fazer até que página? Depois que você lê, três vezes que você não leu ainda. Tá. Fala, Samuel. Professor, eu já terminei de fazer a leitura três vezes, agora eu vou pras atividades, tá bom? Olha lá, hein, seu Samuel, que eu te conheço. Tá. 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 E aí 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 E aí